No vídeo de hoje, vamos realizar uma falta em uma linha de transmissão e utilizar o método de detecção de faltas por ondas viajantes através do diagrama de Bioli. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSCMU. Aproveite e baixe agora mesmo através do link que está na descrição deste vídeo uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Quando se tem um distúrbio em uma linha de transmissão, são geradas ondas que se propagam em todas as direções. Quando elas encontram uma barreira, uma descontinuidade, no meio de propagação, parte dessa onda é transmitida e parte é refletida. Quando ocorre uma falta na linha de transmissão, existe uma variação de tensão criada no local da falta que resulta em uma onda viajante de tensão lançada em ambas direções da linha. Analogamente, é criada também uma onda viajante de corrente em fase com a onda de tensão. A magnitude da onda de corrente é definida pela relação entre a variação da tensão pela impedância característica da linha. O diagrama de building é uma ferramenta bastante útil quando se está analisando ondas viajantes. Temos o tempo no eixo vertical e o eixo horizontal representa a distância entre os dois terminais da linha de transmissão, terminal local e terminal remoto. O tempo igual a zero é o instante de ocorrência da falta e a linha interna, paralela ao eixo dos tempos, representa o local da falta. Nesse instante, são lançadas ondas viajantes em ambos os sentidos. Após o tempo TL1, a onda chega ao terminal local e após o tempo TR1, a onda intercepta o terminal remoto. De posse dos tempos de chegada nos dois terminais e da velocidade de propagação da onda viajante na linha de transmissão, é possível determinar a localização da falta. A diferença do tempo multiplicada pela velocidade mais o comprimento da linha sobre dois é exatamente o local da falta. Portanto, para a correta localização da falta, os dispositivos devem possuir algoritmos que identifiquem a primeira chegada da onda viajante nos terminais. Para a identificação da chegada das ondas viajantes, os dispositivos devem possuir alta taxa de amostragem, tipicamente 1 MHz. Esses dispositivos aplicam filtros para eliminar as frequências indesejadas e utilizam algoritmos próprios para detecção do instante de chegada da onda viajante, tipicamente por detecção do valor de pico da onda tratada. No nosso exemplo, iremos parametrizar uma linha através de sua geometria, identificar a velocidade de propagação da onda viajante calculada pelo software, aplicar filtros aos sinais de corrente e estimar a localização da falta através do diagrama de building. O circuito modelado é composto de dois sistemas equivalentes separados por uma linha de transmissão. Cada equivalente representará um sistema com tensão de 500 kV entre fases e uma impedância de curto-circuito. Foram inseridos medidores de tensão e corrente nos terminais da linha e os sinais de medição enviados para runtime. Também foram representadas as capacitâncias dos equipamentos, tais como TCs, TPs e transformadores conectados ao terminal. O valor da capacitância foi definido como constante para que seja possível avaliar a sua influência nas ondas viajantes. Caso não saiba utilizar as constantes, recomendamos que assista ao vídeo que está no card acima. Os sinais de corrente de ambos os terminais foram separados das medições utilizando o componente Bus Selector. Esses sinais foram tratados através de um filtro passa alta em cascata com o filtro passa baixa. Isso facilitará a identificação das ondas viajantes e análise no diagrama de building, eliminando a faixa de frequência indesejada. Os sinais filtrados foram enviados para runtime. Para definição da linha de transmissão, foi utilizado o método de importação de geometria. Para isso, dê duplo clique no componente. Selecione Importar Geometria e selecione uma torre do tipo 3L1. Defina a localização horizontal dos condutores de fase em menos 10 metros, 0 e 10 metros. A altura, 34,5 metros, 39,4 metros e 34,5 metros. A definição da resistência e do raio externo dos condutores fase e guarda pode ser realizada selecionando um dos condutores comerciais previamente cadastrados, ou simplesmente definindo os dados diretamente. Neste caso, o condutor utilizado possui resistência DC de 60 miliôms por quilômetro e raio externo de 14,795 milímetros. Para os condutores guarda, defina o posicionamento em menos 8,65 metros e 8,65 metros. Altura de 44,4 metros. Resistência DC de 640 miliôms por quilômetro. E raio externo de 6,945 milímetros. Confirme a alteração e defina uma queda de 17 metros para todos os condutores. A nossa linha ainda possui um arranjo com 4 condutores por fase separados por uma distância de 457 milímetros com um ângulo de 45 graus. Ajuste a linha para receber o bloco de falta externa. Defina o seu comprimento de 80 quilômetros. Habilite a representação do efeito skin e da transposição de fases. Ajuste a resistividade do solo para 1 kOhm vezes metro. Para esse tipo de análise, o usuário deve escolher um modelo de solução capaz de reproduzir o tempo de propagação da onda viajante. Ou seja, os modelos possíveis de serem escolhidos são Bergeron, Frequência Modal e Frequência Fases. Utilizaremos o modelo de Bergeron no nosso exemplo. Vá à janela de resultados e clique em Calcular para obter os dados do modelo e extrair a informação que necessitamos. A velocidade de propagação da onda na linha de transmissão, em quilômetros por segundo. É possível ainda visualizar a geometria cadastrada. Insira uma falta para a linha com controle por sinal externo e distância de falta definida por uma constante. O início da falta é definido por uma fonte STEP com mudança em 1 milissegundo neste caso. Para escolha do tipo de falta, utilize um dial, que será controlado pela Runtime. Após configurado o sistema, vamos à aba Runtime para definirmos os controles e os gráficos. Adicione um dial com todos os tipos de falta representados. Adicione um dial com todos os lados. Para identificação dos controles de cada tipo de falta, acesse o bloco de falta e verifique no grupo Sinais de Controle todos os controles das faltas. Adicione também um slider de constante para controlar o percentual da falta e um slider de constante associado à capacitância do terminal. Caso tenha dúvida em manusear componentes na Runtime, recomendamos que assista ao vídeo que está no card acima. Insira um gráfico analógico e direcione os sinais de tensão e corrente para a saída. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Adicione um novo Runtime e insira um diagrama de Beulie. Direcione a corrente filtrada da fase A do terminal local para o gráfico A e para o gráfico B direcione a corrente da fase A do terminal remoto. Defina um intervalo de tempo para a análise entre 0,9 milissegundos e 2 milissegundos. O fator de propagação é a relação entre a velocidade de propagação da onda viajante na linha pela velocidade de propagação da luz do vácuo. Neste caso, entre com o valor de 0,9844. Vamos definir inicialmente uma falta trifásica terra a uma distância de 25% do comprimento da linha e definir 1 microfarad de capacitância. Conforme mencionado anteriormente, as ondas viajantes são fenômenos da ordem de centenas de kHz. Por isso, defina o passo de tempo de 1 microsegundo e o tempo de simulação em 10 milissegundos neste caso. Simule o caso. Perceba que através dos sinais de corrente e tensão medidos, a localização da falta fica muito complicada. Por isso, utilizaremos os sinais filtrados no diagrama de Beuling para essa identificação. Posicione o cursor do terminal local no primeiro pico da onda viajante. Se for preciso, utilize o zoom. Faça o mesmo com o cursor do lado remoto. Ao alterar o posicionamento, o componente calcula automaticamente o local da falta, de acordo com os parâmetros definidos. Se tudo estiver correto, o diagrama apresentará a localização exada de 20 km. Fica como sugestão a análise das ondas viajantes através da variação do local da falta e dos valores das capacitâncias nos terminais. O sistema modelado neste vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte no grupo Linhas de Transmissão. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal e ative o sininho.